Tubarão Tigre rouba uma câmara de 30 mil reais. Governo estuda imposto em quem usa o zap zap. Precisa estudar. Governo estuda de cortar a aposentadoria de senhoras que trabalham em TV. O projeto prevê uma cobrança de 5 centavos por mensagem enviada. Para você ter uma ideia, esse valor equivale a 1 quilo de cebola por dia. E isso pode acabar causando estrago na economia global. Então vendo o celular para pagar o zap zap. O povo não pensa não que vai pagar o imposto? O pessoal não está mais nem querendo zap zap. Sabe o que estão querendo? O net set. De onde foi que você arranjou? É do seu celular que ele tem? Não, já levaram o celular. Como é que ele tem celular mais? De novo? De novo. Não, estamos brincando. É você que está dando. Não, não tem cabimento não. Não, não tem cabimento não. Para roubar é bem fácil, Irene. Não é uma mentira aí? O celular que o Zuzu disse que o povo carrega, eu acho que o Zuzu está mentindo. Ainda bem, minha gente, que o governo pensou muito bem que vai cobrar esse imposto. Porque aonde a gente chega, se você chega no restaurante, não tem mais aquela reunião de amigo, não é? É todo mundo no zap zap. Chega uma pessoa, dá bom dia, dá as horas, almoça, vai-se embora e quem está no zap zap não vê. Eu estava no restaurante, mas que que é, e que que é no zap zap. O garçom chegou e disse, qual é o pedido, moço? Que que é no... Aí o garçom só conseguiu fazer o pedido de que que, e depois mandou o zap zap para ele. Aí ele mandou o zap zap e disse que era um completo. Eu não estou falando de Irene, eu estou falando já de outras pessoas, entenda. Que também às vezes as pessoas vacilam, deixa, deixa, fica olhando, telefonando, amostrando o que tem, o que tem aí vem... É o dono cheirinho daqui. Aí os caras vem, chega, aí vacila rapaz, leva, rouba. Uma vez eu estava no meio da rua e o pessoal disse assim, Zuzu, quer dizer seu zap zap? Eu disse, minha filha, o zap zap é meu, não dói ninguém não. Eu acho que você está fazendo estoque de celular em cá para vender um vucu-vucu. Não, não é não, Irene. Porque todos os dias, Zuzu, mas não vem cá. Não, Irene, é porque ela não está entendendo. Eu sou mole, Irene, para aguentar as coisas. Mas quem chamou o celular ruim? Gente ruim. Toma o seu celular e a ladrona é você? Não é isso que não está errado, não? Ah, ovo imundo, viu? A insegurança que dão uma conta das ruas da cidade vêm se elastrando cada vez mais. Agora foi parar até debaixo d'água. Um tubarão, que não teve a sua identidade revelada, tomou a câmera de um turista que estava dando bobeira fazendo selfie no meio do mar. O peixe ainda encontra-se foragido. Isso, mas esse daí estava, esse aí estava vindo pegar dinheiro mesmo, porque foi roubar logo uma câmara, logo aonde? Na Bahama é muito longe. E o que é Bahama? Bahama é um lugar que tem, bem longe, bem distante. É de lá que você veio? Nada, moleque. Quem veio foi, quem estava lá era o cara, não era eu não, é ele. Eu acho que fica lá para a banda do outro lado, né? De lá. Certo? Acho que é. Foi de lá que você veio? Que lado, Zuzu? Mulher, tem tantos lados que as pessoas às vezes vacilam rádio para um lado, rádio para outro. Quem vai saber onde é que está, tanta gente que tem? Ei, mas as coisas mudaram tanto, que até os tubarão já aprenderam a bater foto, foi? Mulher, o Rio. Você morreu? Que conversa deu no Rio? Você disse no Rio? Não, mulher. É o Rio. Você está aí viajando. Estou viajando a onde? Sei lá. Não, não é. Quer bem dizer que na barragem do Rio vai ter como um tubarão roubar alguma coisa. Conversa é só. Só se for em alguma praia indeserta, por aí afora. Fazer selva lá por baixo. Fazer selva, é. Aí encontra uma baleia, Zuzu. Com a desculpa de reduzir gastos, a Câmara aprovou essa semana uma lei que prevê o fim da aposentadoria para coroas que trabalham na televisão. A lei atingirá principalmente apresentadoras de telejornal. Só que para cortar minha aposentadoria vai ter muito jogo de cintura. É, conversa bem, Zuzu. Eu não aceito isso não. E eu proponho, sabe por quê? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí não. Não tem como não existir isso não. Ele está errado. Ele está errado. Ele está errado, Irene. Que fazer isso com nós. Ei, eu tiro essa onda aí, homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, homem. Ei, eu não quero esses papais não. Que prefeito é esse? Ei, não é o prefeito não, Zuzu. Não é o prefeito. Imagina sabendo que você ganha daí mil, hein? Não é não, Irene. Irene deixa de contar mentiras, dizer que eu sou milionária, dizer que eu sou rica. Eu não sou nada disso não. Corta, 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 corta. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!